Fala galera plus, você sabe o que significa catarina e top drive? Não, no segmento offshore são dois equipamentos que compõem a perfuração e a completação de poços, a catarina um equipamento amarelo conjunto de polias com compensadores que junto com o top drive system, o top drive system ele faz parte unidade de perfuração e completação de três categorias de segmentos na perfuração e completação de poços. Categoria de número um, elevação de carga, içamento e descida de coluna de perfuração. Dois, o top drive faz parte também dos equipamentos de circulação da lama ou do fluido de perfuração e três e não menos importante, o top drive faz parte também do sistema de rotação. E se essa dica do mundo offshore te ajudou, agregou valor a sua vida, faça três coisas, curta, comente e compartilhe com seus amigos.